Seu nome, idade, cidade João Victor, 19 anos, moro em São Sebastião do Paraíso Qual que é a sua lane e o boneco principal? Normalmente, eu jogo top, eu jogo bastante de Sion Pra gente só jogo de Sion Legal, véi! Sion é pique, hein, mano? Mas às vezes eu jogo jungle, sup e faço uns bico de ADC ou mid Bico de ADC? Vamos lá, então. Se você for jogar jungle, você vai jogar com qual boneco? Me fala dois, pelo menos Vamos lá, tem Seju, Heverin, Recarim, Nock, WW Então eu tô achando que a gente vai fazer essa gameplay jungle, pode ser? Então já abre o LOL pra nós, compartilha a tela E seu PC vai lagar, você acha, se você compartilha a tela? Não? Então bora Não, porra, porra Tá, vamos lá Ele joga de Pyke, Sion e Jim, ok? Põe a seta em cima do elo também Você já foi esmeralda, só que você tá atualmente prata O esmeralda é só da flex O esmeralda foi na flex Vai no histórico de partida agora, Pit, pra ver o que você jogou recente TK, que você falou Eu jogo de TK por causa da ciência Aí eu falei assim, mas vou jogar de TK pra divertir um pouco Mas aí você não fez o AP, né? Mas tá... Mas beleza Desce pra baixo Esse arã é quase girl, pai? Não, era sozinho mesmo Pode crer Desce, mas lá embaixo agora? Lá embaixo? Deixa eu ver se tem jogo na jungle recente Não, jogo na jungle recente não Você vai querer fazer um jogo na jungle agora? Tem que saber, Marquinhos, pode? Então bora, mete macho aí, pode colocar jungle aí Já vamos dar essa fila pra nós Aí você coloca jungle e a sua secundária que é o top, eu acho, né? Maravilha Pode meter macho aí É... Já mostra o pick que você quer fazer Deixa eu jogar isso Ó, tem Evelyn, Gragas, Recarim Ó, aqui no look Cara, esse Recarim, você realmente tem ele na pool? Eu jogo o TK bem Pode pegar É ele que vai então Bom, por mim nós faz esse Recarim mesmo É um boneco muito forte, véi É o Recarim, eu gosto Eu gosto também, véi Aqui agora, ô, Júlia Bem melhor você tá de Recarim, véi É, conta que esse papelzinho ali Você só vai engolir eles, véi Faz bota de MR O bagulho vai ficar doido, véi Ô, Zig Zig Boa, boa, bom pique de Giggs Ele foi inteligente, é Você jogou o build Eclipse Shorjin Sterak, eu acho Perfeito, é isso aí mesmo Talvez dá pra fazer um cutelo também Porque às vezes esse Popgarim Vamos sentindo E lembra que vai ser bota de MR Quanto mais cedo ela pegar Ela vai ser o Dream também, mano E essa entrada na jungle sozinha Você tá com a cara e com a coragem Tá, eu se fosse você Não ardaria essa banana, não Eu no nível 1 preferia eu ardar dentro do campo Pra gente ter a noção Da onde ela vai começar Mas não tinha ninguém comigo Não, mas como você já deu o face check no mato Aí eu acho que você já ia, tá ligado? Mas tudo bem A gente vai começar esse game na galinha Vamos tentar ser ousado E ver se a gente começa na galinha dela Vamos lá, quietinha Vai até falar baixo aqui agora Se liga A gente vai focar essa galinha Fazer ela rápida Vai guardar o smite Você vai smitar o head dela E vai matar ela Vai na caruda, nas galinhas direto Paisão, quietinho Lembrando que nós não quer ser visto Quer ir lá igual Então só sai agora Pode começar no blue mesmo aí Ó Vai embora, vai embora Ela também perdeu um pouco de tempo E ela foi começar nas galinhas Então tá tudo bem É, pode até já usar o smite insta no campo Por quê? Porque você vai trocar o Nimbus Você vai ganhar move speed E você ganha mais dano pra fazer Oh my god Oh my god Olha isso Ele não vai morrer E faltou só você ter comprado uma potezinha Viu pai Ou pro W já vai fazer o sapo Aqui ele vai fazer o... Mas tipo assim Dependendo das situações Aquela potezinha nível 1 salva Cara, eu queria muito fazer uma gameplay Onde você invadisse essa Evelyn Só que o foda é que você não tem pressão bot Vai ser bem complicado Vamos fazer o full clear mesmo Bem adultinho aqui E torcer pra você conseguir Cleanar mais rápido que ela Usar dois pontos no Q Perfeito Gostei do que o Tuco falou Uma informação que a gente já tem Tipo, você ter apanhado Lá naquela Django dele Não foi ruim Porque deu pra gente perceber Que a Evelyn começou na galinha dela Certo? Então dá pra gente roubar Aquelas galinhas Lá nos 4 minutos 4 e 10 Mais ou menos Ou 4 e 20 Caralho, sabe? Sempre manter o stack do Q Já vai fazendo esse... Esse jeito que você tá caetando Eu já tô muito orgulhoso Smarta, tela o HP do bot agora Que é algo que você não fez até agora, Pit Dá pra encaixar o Q Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vambora Já passa uma trinket Se você for vincular o Ard Não foi Liga o fantasma E encontra a janela do Gunk Encontra Olha eles, paizão Olha a tela deles Vambora Entrou no mato? Qualquer um, qualquer um Qualquer um Os dois agora Eu quero os dois Beleza, já vai para o Guejo Já vai para o Guejo Perte o tempo não Já vai para o Guejo direto Corre Se você encontrar a Evelyn Suba o cu dela, pai Se você ver ela aí Ó, não que você... Sobe, 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 sobe Vai na caruda Tipo, a informação que a gente teve Foi o que ela acabou de fazer Vai, 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 vai Faz o que eu botar Faz o seguinte Faz o seguinte Dá B Dá B Dá B aí no mato Dá B aí Pode dar B Dá B, dá B, dá B Como você demorou muito Nessa indecisão Se eu falasse só em insta B Era melhor, velho Mas já foi Ó, dá tab Dá tab Coleta as informações da Evelyn Ela tem 32 de farm Ela pegou os dois Ard Dá para você ir reto Nas galinhas dela Vamos lá Vamos fazer isso Para punir Eu acho que ele já morreu Eu acho que ele morreu Então aqui agora é reto Na galinha dela Depois que você roubar isso aí Você vai bater na flor da vidente Para revelar ela nos golem Vai, 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 vai Não, 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 não Ele vai perder tempo Só revela Revela ela nos golem Revela ela com essa planta Agora vai para o seu sapo Faz o clio normal Você vai fazer seus campos em cima normal Você vai fazer sapo Lobo Galinha E depois você vai para as larvas Beleza? Ó, eu quero que você não perde tempo agora É lobo, galinha E larva rápido Tá ligado? Tem que ser muito rápido Cai, tá lá Sentindo galinha Sentindo galinha Mata esse Tipo assim, eu queria que você matasse esse lobo Aí Aí onde você tá É, porque você já ia caetando ele até as galinhas Aí você ganha tempo, tá ligado? Ó, tenta fazer isso com a galinha que eu falei com o lobo Isso, entendeu, garoto? Pronto Agora você já corre para as larvas Fica fazendo essas larvas no centro Agora aperta F3 Aperta F3 E fica spamando o quê? Fica spamando o quê? Aperta F2 Vai telando as linhas É isso que eu quero que você faça Você não precisa ficar olhando o campo que você tá fazendo Primeiro objetivo check Dá para gankar top depois da larva? Você vai pegar nível 6, tá ligado? Eu falo que dá Bora lá, paizão Bora lá Amassa esse cara Amassa esse cara Dá aquele insect que só você sabe Voltou 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 E outra Eu sei que é meio confuso a gente falando no seu ouvido Mas nunca fique nessa indecisão Ah, ovo, 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 ovo Toma essa decisão de uma vez, tá ligado? Se a gente falou uma coisa Tome ela Se você achar que a sua decisão é a melhor Toma ela Não fica na indecisão Eu não quero ver isso em você Ó, o Alistar tá longe Mas dá pra você encaixar esse gank Liga o fantasma e vai Vai, 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 foca o cog, tá? Tem que ser o cog Beleza Tudo no cog, tudo no cog Até o final Usa pink pra revelar algum mato se precisar Não precisou, show Vai nele atrás Vai atrás, vai atrás dele Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tira as pink bonitinha agora Se tiver aronguejo Você faz o aronguejo Cura seu HP nessas frutas Você precisa tá full life agora Porque se a Everett te encontrar Ela te mata Você vai fazer o aronguejo E depois pôr pink na banana Fechou? Enquanto você faz o aronguejo Você põe pink na banana Você consegue fazer isso Beleza E nunca deixe de dar dano no objetivo Você vai ter pressão bot Eu consigo observar isso pelo minimapa Com essa pressão A gente pode fazer o dragão? Sempre que você tá fazendo algum campo neutro Você fica telando as lane É aí que você coleta informação Pra tomar decisão, entendeu? Ó, se liga Começa a passar uma trinquete vermelha Só de leve De leve E não, mas vai fazendo Vai fazendo Que aí se a Everett tiver ao redor Ele vai revelar Smita bonitinho Vamos só farmar Em vez de dar even bot Vamos farmar Aí está aqui Não, 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 não A gente, ó Lembra da indecisão Faz o seu clear certinho A play do bot lá agora é deles Tá ligado? Ó, se você fosse lá Eu te garanto que você ia morrer E perder tempo Te garanto, véi Você ia morrer pro Wey e Everett Checa as garinhas dela Checa a garinha dela antes Pode checar a garinha Checa a garinha Dá uma olhada lá Se tiver garinha você farma Opa Farma a garinha Depois a gente vai fazer o campo Entendeu? O, a, as larvas Se quiser até smitar isso aí Pra você fazer rápido Tipo um Q-smite Agora você só faz as larvas Não precisa do C-top Pelo que eu olhei Você não vai arrumar nada Fica no centro Pra você dar o dano em todos Agora o que você está fazendo Spama Q e tela as lane Pegou a visão de fazer isso? De tela as lane Não chega apertando o R Calma Usa seu E Você perdeu o seu E Você usou na hora errada Mata normal Mata normal Não vai guardar o E pra matar a Everett Usa R, usa R, usa R Usa R na Everett Isso, rebenta ela Smita e vai atrás dela Você já curou muito Você não morre pra ela Pronto Puxa o E Olha o HP da barricada Da torre do top Enquanto você está puxando Pode puxar, mano Cara, mas você pode poupar o TP dele Puxa, puxa Agora puxa tudo Puxa outra Puxa outra Tem que puxar outra Senão você vai cagar a wave dele Você sempre tem que crashar a wave Se for usar o Qzinho Usa no meio pra pegar em todos os minions Não só em dois Faz pegar o Qzinho no mago principalmente Aperta Tab E vê quanto tempo falta pro dragão Dois minutos Depois que você sai da base Você vai pra qual lado do mapa? Pink Subir, depois eu desço Subir, depois você desce Perfeito Adorei Por que você vai pro topside? Porque o topside tem mais campo Contando com o aronguejo Eu tenho três campos up E outra O seu próximo objetivo vai ser o dragão Então você tem que farmar de cima pra baixo Perfeito Você fez a leitura certa Bom kite que você está fazendo Gostei Você aprendeu Depois da galinha Talvez pode ter uma janela de gank mid Dá uma telada lá Eu não vi cadê o Ei Olha lá, tá vendo? Vai lá, vai lá, vai lá Vai fazer uma play bem estranha Liga fantasma e vai atrás dele Vai, 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 vai Com trinket Nem que seja no dive Vai, vai, pode ir, pode ir Vai, vai, vai Usa tudo, usa tudo, usa tudo Tudo, 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 tudo Só mata Pronto Eba Maravilha, paisão Agora em vez de farmar sua jungle Você vai bater na torre do mid Pera, pera, pera Volta É O seu próximo objetivo agora É torre do mid Depois dragão Não, sem o ziggs Vocês levavam isso aí Agora recua legal Porque vocês estão sem o ziggs Você pode ir até farmar seu golem Confia Não vamos perder tempo Fazendo essa dança no dragão Farma golem Espera o ziggs chegar Pra puxar o wave Depois você vai drag Fechou? Ó, olha aqui Olha o tanto que eu tô orgulhoso, Tuco Ele tá fazendo o objetivo Telando as lene, Tuco Olha esse Apertando o quezinho toda hora Tal Mas não Termina isso aí Já smita, já smita E corre no arauto Termina e corre no arauto Vambora Eu acho que dá tempo de você chegar lá Tem que ir telando Tem que ver Tem que ver as coisas Tem que ver as coisas, ó E aí Beleza, já mataram Então só pegaram o aronguejo Tá ligado? Vocês tem que pegar a torre top agora Isso, boa Depois do aronguejo Dá uma olhada só se a galinha da Evelyn Vai tá up, tá ligado? Porque eu acredito que possa tá Dá uma olhada lá nas galinhas Lembra das galinhas? Só farmar seu top side agora Ou se ganca top Dá uma olhada no Garen É melhor matar o Garen Ou fazer os campos? O que você acha? Acho que dá pra matar o Garen Bora nele então Bora nele Não usa o E errado, hein Não usa errado Usa agora Agora, agora é o momento Agora é o momento Vai reto nele Encontra ele Tudo nele Sem apertar R ainda Sem apertar R Tenta dar o dano com o Qzinho Nossa, recebo de Coruba Só sai, só sai Tá ótimo Ele gastou o W Tipo, daria pra vocês fazerem uma play aí Mas depende do GP Quer fazer algo? Deixa eu ver Não, farmar seus campos Eu ia falar pra você ir top Bater na torre com o GP lá Mas pode ser arriscado Se esse Garen tiver R, tá ligado? Só vamos farmar que é o safe O safe sempre é farmar, tá ligado? Como o jungler, véi Se você tá achando que pode dar Depois do blue, vamos matar ele? Que tal? Dá tempo? Vamos telando as lentes Tem que ir telando Não usa o R em Insta Vai nele normal E depois você usa o R Cavalo Rebenta ele Não para de spamar Qzinho, hein? Insta R agora? Insta R, Insta R, Insta R Beleza? Spama Qzinho com o Smite Qzinho com o Smite Você mata, você mata Confia, confia, confia Boa Caralho, isso é arriscado O Alistar O Alistar confiou muito Confiou Confiou, véi Ele confiou bastante Quase que dá merda Se o Garen pega seu shutdown Ele ia dar muito trabalho Cura na wave Cura na wave Calma Dá pra matar, dá pra matar Com esse seu HP Com esse seu HP Cuidado pra não tomar dano da passiva Q, 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 Q Qzinho Hum, se você não parasse Spamar Qzinho Você mataria os Minions Bota fé E se você bobear não Morreria É, da tab Qual que é o próximo objetivo? Drag Você vai sair da base Você vai pra onde? Z top desse Porque drag aí também Pode ser E você já levou todas as T1 Com seu time T2 mid caiu também Você só precisa dominar Os dragão agora, véi Só isso Quem é Júlia? O que eu perdi? Essa aqui é a Júlia, guys Ele tá recebendo o coach, galera Ele tem 19 anos Ele pôs Júlia no nick Pra chamar atenção E conseguiu Porque o tutuco safado Achou que era uma A-girl Que isso Pode subir Gostei Você já reconheceu Quer ligar o fantasma? Pra chegar já Puto Isso Trinket Illegal E Masha Ok, ok E partiu Qualquer um Qualquer um Qualquer um Vai, mata qualquer um Qualquer um Pode meter Masha Smite Smite Não, não luta Não luta ainda Não luta Só mata logo Beleza Olha o Garen Não precisa lutar Perfeito Vai lá, vai lá Olha o HP dele Olha o HP dele Consegue fazer o Insec, pai? Vamos fazer Mesmo se der merda Mesmo se der merda Mesmo se der merda Dá um Insec Mesmo se der merda Ele tava muito longe Beleza Inseczinho Inseczinho Matou God God Vê se tem Red Pra roubar Não, não Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai só sai Corre, corre, corre Vai direto pro Aronguejo Que é melhor Nem rouba esse Red Tipo assim O Insec Ele poderia ter sido Uma Skrin Se você Uta Usa o E Pra correr atrás do cara E depois empurra Ali você Utou E empurrou Enquanto você vai farmando Tela Mid Seu time precisa de você lá Ó, eu vi que a Evelyn Usou Arauto Tá ligado? Vamos lá parar esse Arauto Em vez de fazer o Red Lembra de passar uma trinquete vermelha Dá pra matar a Skog Bora nele Calma Quer parar o Arauto primeiro? Vê como é que tá seu time lá Tira as visão Tira a visão bonitinho Beleza Puxa essa Wave do Mid O Arauto já foi parado Depois que puxar a Wave do Mid Vai pro Dragão Vamos lá E tenta matar alguém Pode jogar de folgado Pode jogar Vocês tem vantagem aí Vai, escolhe um aí, paizão Mais, fuma Fuma esses caras Pode dar ele Pode dar ele Sem medo amanhã Ute Isso, garoto Spama K Igual um louco agora Siririca esse cara, mano Vem a Evry mesmo É Evry até o final É Evry até o final É Evry até o final Não para, não para Mesmo se você achar que vai morrer Não para Isso Agora rouba o sapo dela Depois o Drag Pode roubar o sapo primeiro Perfeito, véi Só tem uma coisinha em você Que tá me dando um pouco de agonia E é legal de você corrigir Tipo, quando você tá indo dar esses ganks Você fica olhando muito o seu campeão, véi Eu sei que você já tá pegando o jeito De ter lá as leis É Tipo, você É que você joga com a tela presa, né É mais com o tempo Você vai pegando esse esquema aí Agora nós farmar Django inteira Você vai fazer o famoso intensivão da Django, tá Quer falar algo pra ele, Tu? O que acontece se eu vou beber água? Cara, acho que é só que Você pode usar o W Antes de chegar no cara Sabe? Porque cada vez você dá E E depois usa o W Mas se você usar o W Antes do E Você vai curar mais Ah, o dano das outras skills também cura no W? Sim, sim, sim Eu não sabia disso, ó Tô sabendo agora Vai, vai, vai Assusta esses caras Só assusta Isso, isso Bela assustada Ela deve ter ult, beleza Ó, com o Ione chegando Quer virar no Kog? No E com o Ione? Quer virar? Quer virar? Escolhe um, escolhe um Usa o Fantasma pra você dar mais dano O Fantasma Rebeta, rebeta Continua Vai até o final no E Até o final no E Cuidado com a Evelyn só Agora vai nela Agora vai nela Agora vai nela Boa, garoto Dá chase nesse cara até o final Bora, bora nele Usa o E É, é, é Ah, não quero ir não Melhor não Melhor não Adulto Adulto Pra calar o Baron Mas assim, o foda que Acho que é o E É estranho, é estranho Vai fazer seus campos aí Vai fazer seus campos Dois minutos é a sua alma, mano Tá vendo que você já vai ter uma alma cedo Você dominou todas as larvas Você tá sendo aqui um jungle perfeito, velho Cara, você é um jungle perfeito Perfeito, velho Todo jungle quer ter um cara igual você na partida, velho Dá pra matar o Garen Depois do Arong Mano, acho que não Mano, vamos lá, pai Vamos lá Nós é Pitbull de rato Você é muito forte Fuma ele, fuma ele Fuma, fuma Cavalo Não, não para de spamar Q Não para É Q É full time Full time Q Precisa do R, você acha? Achou, achou Beleza Beleza Já continua o bot Que não vai levar essa T2 Aproveita que você tá aí Quer roubar o low sap enquanto isso? Enquanto os minion anda? Aí depois daí já vai levar o bot A gente tá otimizando o tempo que é o máximo, entendeu? Boa, boa o art Gostei Agora você vai bater na torre Com esses minion você leva Confia Com esses minion Spama hit na torre Spama Ai, você não tinha larva Bate até o final Ah, dá para a mão É, acho que funcionava Mas tá de boa Funcionava, mas de boa Não seja pego, viu, paizão Quer passar uma trinquete vermelha no talento No talento, isso Olha esse mato, isso Tira isso, você tá bem seguro A pop tá sozinha, né? Banana agora Banana, banana Pink Beleza Ó, dá um daninho e sai Ó, dá para ir nela Dá para ir nela Com cuidado com o Kog Vai dar o daninho Isso, o Tô tá bom O Tô tá bom Sai de perto da Pop Não fica perto da Pop Não fica perto dela Quer virar no Kog agora? No Garen, no Garen No Garen, no Garen Garen bot Morreu já Dá um daninho aí no talento No talento Vai, 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 vai Out, out Isso, isso Usa fantasma Usa fantasma Smite tudo Usa tudo Usa tudo É agora, paizão É agora Bora, paizão Busca lá dentro Já mata essa Pop Cansada, paizão Rebeta essa Pop, paizão Rebeta Rebeta Tá bom, dragão Tá bom Você fazer uma play ousada mesmo Em desvantagem numérica Valeu, velho Sua equipe destruiu o inibidos Mas eu, sem maldade nenhuma Essa sua gameplay não é de prata não, viu, mano Dá para você pegar uma esmeralda, velho Ele falou, na moral Tério? Não Dá Pegava o gold e parava de jogar Você só queria pegar gold Para ter a skin vitoriosa, paizão Safado do caralho Descobri ele, velho O Dream é seu time Saída aí e Baron Você quer até calar isso para ele Para não ter chance ao erro? Tipo, enquanto você clica para ir topside Digita assim para o seu time Fala Bora, Baron Solta um Bora, Baron Bora, Baron Baron next, beleza Farma tudo aí, tá? Ah, ele está fazendo show É, ele é bilingue, velho Dá para você fazer o Baron com o Ione Bota fé? Vai vocês dois Pode ir, pode meter baixo Tá vendo essa pink que está dentro do pitch? Ela dá uma falsa sensação de segurança Essa pink não revela todas as wards do pitch, velho Bota fé? Ele está passando o quinto dela Ele passou a lente, né? Então show Agora vai lá depois do inibe Dessa torre Depois vai lá, vai lá, vai lá Completa lá Vê se você completa alguém Pode ir lá, paizão Vamos buscar um abate Pode ir, pode ir De preferência que você mate o Ei, tá? Ou a Pop Quem você conseguir aí? Beleza Pode ir, pode ir Ó, F1 para ver o boneco Vai dando dano Vai dando dano Você nunca morreu Você nunca morreu Você tem esteira aqui Você nunca morre Confia, confia Você nunca morreu Confia no Tuco Dá todo o dano Mais um, boa, paizão Mais um, completou ali Boa Cara, você nunca morreu Só o GG Você pode até Tancar a fonte um pouquinho Que você ainda tem esteira aqui Ó, ele foi mesmo Só o seu esteira Que nem procurou Nice, paizão GG Nossa senhora Tuco, galera Esse aqui foi a Júlia Mais conhecido como Jota Manda aquele joinha, pai Lançou a braba aqui Com o seu recarim Ganhou com facilidade Já pede pra galera Deixar o like, Júlia O like aí, galera Aqui em Gente Fina Tuco, muito Gente boa também Manda um beijo agora Obrigado Toma, esse beijo é de cafajeste Hein, vai Conheça esse beijo aí Subiu pro ouro Ouro 4 Não, manda palmas no chat aí Tuco, você pode fazer uma palminha aí Tuco? Faz uma palminha Tuco Aê, ó Você não sabia o que era palma, Tuco? Eu sei que é uma palminha agora Agora você sabe Ele tancou mais Quer ver, Tuco? Vai e tira o dano E vai em dano recebido Olha lá O dano recebido Ele foi top Nossa senhora Certeza Outra parada Pra você aprender então Júlia Você vai ver o dano auto mitigado Logo abaixo aí Abaixa um pouquinho 40 mil de dano É o que você deixou de tomar Tá ligado? Pelo escudo Pela cura Ô Tuco Aqui tá pago Não tá não Esse coach Gostei, hein Tá bom Mas a Júlia jogou muito bem Também acho Jogou bem Ainda subiu pro ouro O guerreiro E aí